E neste programa que estamos fazendo em Ravena, não podemos deixar de citar o Centro Histórico de Sabará. Eu estou aqui na Prefeitura com o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Antônio Leandro? Tranquilo? Graças a Deus. Tudo muito bem. E a gente tomando um cafezinho nesse salão maravilhoso, nesse prédio incrível, né, Sérgio? Cafezinho é uma tradição mineira, né? E esse prédio de 1778 já abrigou grandes nomes da história. Antônio Carlos, Dom Pedro II, sucedou aqui durante a sua visita em 1881. E como que está a cidade hoje? Como que está o Centro Histórico e quais os projetos que vocês têm? A cidade vive hoje um momento de grande conscientização da preservação dos seus bens, dessa preservação que tem no povo, né, o seu grande guardião. O Centro Histórico vem passando por algumas reformas das igrejas, passando por pinturas, limpeza, enfim, trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses quatro anos. Só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, Sérgio, da grandiosidade do acerto de Sabará, cita as principais igrejas para a gente. E nós vamos mostrando as imagens. Igreja de São Francisco de Assis, dos homens Pardos, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos negros, a Igreja do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo, Igreja das Mercês, a matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Capela de Bom Jesus, o nome da Cruz de hoje, que tem uma visão muito bonita da cidade, do Vado, do Vado, a cidade de São Paulo, a Igreja do Ordo, cartão postal para o mundo inteiro. Não podemos deixar de citar Nossa Senhora da Assunção em Rosário, em Ravena. A ideia, então, agora que a gente está perto do aniversário da Bará, dia 17, é que comunidade, empresários e até os visitantes tenham sempre um cuidado muito grande com esse acervo. As comemorações dos 301 anos, não é de fundação, é de elevação à vila, ela acaba servindo também como um grande veículo de conscientização da preservação, não só dos nossos casarizos, chafarizos, teatro, igrejas, mas também das nossas tradições. O cafezinho, então, é uma delícia, Sérgio, mas cadê o pão de queijo Lucchibel? Ainda não temos, seu Leandro, mas é que, com certeza, na sua próxima visita, vamos ter aqui o pão de queijo Lucchibel, afinal de contas, é outra tradição menina. É, tradição, muito saboroso. Imagina o pão de queijo Lucchibel aqui, ou, então, o biscoito de queijo ou a mini pizza. E agora, as novidades da Lucchibel para você. A pizza de 30 centímetros, que dá para a família inteira, e também o salgado. O pequeno, que é para festas, para bifes, você pode ter na sua festa, ou, então, você que trabalha com eventos, pode comprar na Lucchibel. E o salgado maior, para padarias, lanchonetes, restaurantes, você deve conferir que qualidade total, com os melhores produtos de lindas, você encontra na Lucchibel. Então, Sérgio, estamos lá em Ravenna, mostrando o empreendimento imobiliário do E-Suite, né? O distrito cresce, mostra a sua força. Como que vocês, aqui da sede, estão vendo esse desenvolvimento de Ravenna? É, a gente vê com bons olhos, muito bons olhos, porque Ravenna é um dos povoados, raiz do Xabará. A antiga Lapa contribuiu de forma muito decisiva para a criação desse contorno cultural que hoje lança Sabará para o mundo inteiro. Então, esse empreendimento vem de encontro ao desenvolvimento e o evidenciamento de toda essa raiz pintural que Ravenna tem. Então, está ótimo. Sérgio, parabéns através de você para todos em Sabará. Eu gosto muito dessa cidade. Fiz aqui o primeiro de Ação Cipó, com o apoio do Vanderbois, prefeito na época, irmão do atual prefeito. Então, um abraço para todos vocês. E tomara que daqui 100, 200 anos, a gente possa andar pelas ruas aqui e ver uma cidade cada vez melhor. Se Deus quiser. Muito obrigado. A Ação Cipó está aqui em Ravenna fazendo mais um belíssimo programa. E eu quero te dar um recado. Você que está precisando de carro e sabe que o Test Drive nem sempre mostra tudo que você deseja do veículo, a solução é a nossa. Alugar um veículo da Locamig, a melhor locadora de Minas Gerais, com mais de 30 anos de tradição. Se você aluga o veículo, tem dezenas de modelos para escolher e fica muito bem servido. E a novidade, diárias a partir de 35 reais. Você vai ter um carro da melhor locadora de Minas, por um preço muito bom. Então faça como a Ação Cipó. Passeie ou trabalhe pelo Estado com o carro da Locamig, a sua locadora em Minas. Vamos continuar então o programa aqui de Ravenna. E agora estamos na cozinha do Solar Corte Real Hotel aqui de Sabará com o Sr. Geraldo. Tudo bom? Tudo bem. Vamos fazer então peixe com molho de banana? Vamos fazer hoje um prato com peixe e banana. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos trabalhar com o surubim. Começando a temperar o surubim. O Sr. vai me pedindo, eu vou trazendo. Aqui está o filé de surubim. O filé de surubim na faixa é mais ou menos 200 gramas. Eu fiquei sabendo que você faz também com salmão. Pode usar outros filés, né? Pode usar, pode usar o frango, pode usar até mesmo o lombo. Vai colocando aí que eu vou trazendo os ingredientes, senhor. Eu salto aqui, eu vou colocar o sal. E tem que temperar muito antes de fazer, chefe? Uns 15 minutos a 20 minutos antes. Um pouquinho de limão. Então, está pondo limão. O limão é fundamental para ter pegado o peixe, né? Aí nós vamos colocar o ovinho branco, que também ajuda muito no tempero do peixe. Do mesmo jeito, miramos o peixe. Mirando, os dois lados, né? Dois lados, de um lado. Colocamos do outro lado. Uma pitadinha de erva fina. Não muito. Então nós deixamos aqui a frigideira esquentando, o peixe pegando um pouco de tempero e vamos fazer o molho, né? Fazer o molho. Pode me pedir tudo aí que eu sou auxiliado, senhor. Vamos começar o nosso molho. Nós vamos começar com, acrescentando um pouquinho de manteiga na frigideira. Tá. Uma colher de sopa de água. É bom ligar sempre antes de aquecer muito, senão o alho se queima rapidinho. Quando começou a dourar, amasseou um pouquinho o alho, nós vamos entrar com um pouquinho de vinho branco. É pra esse sabor. Esse molho branco, basicamente, é o quê? É o tradicional molho bechamel. Farinha de trigo, manteiga e leite. Um pouquinho de noz moscada, tempero e vamos meter pra enrolar. Ah, tá certo. O que é que o senhor quer agora? Agora nós tiramos um pouquinho aqui do fogo. Tá. Um pouco pra lá do lixo. E vamos colocar uma pitadinha de açaflão. Uma pitadinha. Vamos espalhar pra ele embalar. Dá uma colorida nele, né? É, vamos dar uma colorida nele. Voltamos pelo fogo. Trocamos a colher e vamos pegar o fuí. E esse batidão é importante por quê? Ajuda a desembolar, que aí não deixa o nosso molho embolar. Nós damos uma mistura rapidinha. Porque ele engrossa muito rápido, né? Engrossa muito rápido. E deixar ficar cheio de pelotinha. O senhor colocou o molho pra descansar ali, agora tem que dar o toque com a banana nele, né? O importante nós é cortar a banana na hora de colocar o molho, no molho. Porque se cortar antes ela vai escurecer. Então nós vamos cortar ela no meio. Mais uma vez. Ela tem que ficar em pedaços... Bem pequenininhos. É, mas que não desmanche, porque eu tirei do fogo. O fogo não se sentar demais, porque ela não desmanche no fogo. Vamos acrescentar o dozeite. Agora a gente vai gredar o... Ele é o peixe, que já tá ali. Já curtiu no tempero. Vamos gredar o peixe, então. Ele é o peixe. Tá ali. Tá bem quente. Tá vendo? A fideira é bem quente, é bom a fideira inóte. Fideira, nós podemos fazer o peixe em torno. É, precisa amarrar. Chega pra trás pra não estirar, né? Toma cuidado que eu peço ele com tempero. Nosso molho já tá me contando. Fizamos a banana. O ponto geral é que ele é rápido. Ele faz do lado, faz do outro. Não para não, né, Geraldo? Com o molho pronto, o peixe aqui grelhando, só falta fazer a banana empanada. Como é que o senhor faz? Pronto, aí nós estamos com a banana ali. Vamos pegar a banana, descassar a banana praca. Se tem uma banana mais durinha pra não desmanchar, nós vamos passar na farinha de rosca, na farinha de trigo, um pouquinho de leite temperado com caldo de galinha e depois na farinha de rosca. Olha só, gente, ele não colocou esse ingrediente, né, de empanar a banana, mas isso aí todo chefe esconde um pouquinho de jogo mesmo, né? Em geral não é diferente. Fritou, aí é só montar o prato, tá quase pronto. Eu vou esperar lá no restaurante então, combinado? Aí eu vou acabar de finalizar com o arroz crocante. O arroz crocante é pra acompanhar. Só acompanhar tudo. Tô esperando lá, muito obrigado, viu? E bebendo água viva a mais leve do Brasil, eu vou experimentar a receita de hoje, aqui de Sabará, né, de Ravena. E por que a água viva é tão boa? Porque tem um cuidado extremo com o meio ambiente. Ela nasce numa reserva ambiental. Crianças e adolescentes estão visitando a água viva para ver como que se preserva a natureza. Então, beba água viva e se sinta leve. Vamos ver se o prato ficou bom, gente. A banana empanada tá aqui, o arroz crocante, e o peixe com o molho de banana também. Eu vou experimentar primeiro o peixe com o molho de banana. Vamos ver se combinou, se ficou bom. Delicioso, gente. Pode fazer em casa, porque esse produto de Ravena, a banana é fantástico e combina com tudo que tá aqui. E se você perdeu alguma parte da receita, pode pegá-la no site da TV Alterosa, que aparece na sua tela, link da aviação Cipó, ou então no jornal aqui de segunda-feira. Todas as notícias que você precisa e também a receita do Cipó. Pode fazer em casa, porque o prato ficou muito gostoso. Venha relaxar e se divertir no Hotel Fazenda Planalto da Jaguara. Em Matosinhos, o hotel é uma autêntica fazenda mineira, com vista do Planalto, passeios a cavalo e até um búfalo e playground para a criançada. Os apartamentos possuem toda a infraestrutura para você ficar instalado com conforto e alegria. Possui também pacotes especiais para eventos empresariais. Muito verde, belas piscinas e opções de lazer para todos os gostos e idades. Vocês viram como é que a quadrilha está bonita. Eu já observei bastante, acho que eu estou pronto para ir lá. Só falta um coronel em chamar. Fazer um sinal para ele aqui. Carané! Compadre de Toledo, vem pra casa! Eu vou arrumar um marco rádio e vem por mim da prazer. O meu convidado, compadre de Toledo, dá licença. A quadrilha é uma tradição divina que a gente tem que manter. Eu todo ano venho aqui dançar porque vale a pena e você também. Procure uma festa junina ou julina porque a tradição de Minas precisa continuar. Matrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Nos portões do Paraíso Diz que o velho num sorriso Minha gente eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Nos portões do Paraíso Matrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio Marmônio, matrimônio Marmônio, matrimônio computerizando Paraíso Barmônio, matrimônio Miracolio, matrimônio Fininario, matrimônio